O que é que vais fazer agora, Gabriel? Eu vou apanhar resíduos. Venham. O lixo e a reciclagem é o que há de mais divertido para o Gabriel. Sim, por vezes encontro mesmo coisas boas. Vem. Gabriel, tu comes lixo? Eu? Comer lixo? Bem, eu não sou doido, mas odeio desperdiçar boa comida. Trabirabiru. Trabirabirão. Olá, corpo calamidade. Olá, Gabriel. O Gabriel gosta muito de estar com os seus amigos. Agora está a brincar às escondidas com a Rodinhas e o Hugo. 98, 99, 100. Pronto ou não, aqui vou eu. Nunca me irás encontrar. Bem, até foi muito fácil, Hugo. Encontrei-te. Encontramos-te. Talvez eles não sejam muito bons a brincar às escondidas. O Gabriel e os seus amigos divertem-se sempre muito.